Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e neste vídeo eu quero falar para vocês sobre Candy Crush que paga ou Candy Pay. Já vou deixar para vocês um link oficial na descrição, no comentário fixado e vou te dar alguns alertas muito importantes para você não perder dinheiro na internet, o que está acontecendo com muita frequência, inclusive eu já caí em vários golpes na internet e quero passar esse alerta para vocês. Então fique no vídeo até o final para entender tudo. Candy Crush pessoal é aquele jogo docinho, um jogo bem antigo já que muita gente já jogou, na época do Facebook estava bombando. É um jogo bem interessante, só que ele voltou monetizado, ele voltou pagando para dar um hype no jogo. Existe a versão Candy Pay, é a versão que paga, onde você consegue fazer dinheiro e consegue estar sacando esse dinheiro. Estou mostrando um vídeo para vocês aqui de jogadas que eu fiz com ele. Porém, o que eu estou vendo na internet é que tem muitas pessoas falando do Candy Pay, falando do Candy Crush que paga e distribuindo sites que não funcionam. Quando você entra, você acaba se deparando com um site parecido, porém você não consegue sacar. Isso já aconteceu comigo umas duas ou três vezes. Você faz uma grana interessante, pede para sacar, eles pedem para você pagar uma taxa e mesmo que você pague essa taxa, você não recebe o dinheiro. Já aconteceu comigo. Eu pesquisei bastante, entrei em vários grupos de networking, várias pessoas estão falando que pagam, que estão ganhando bem e tal. Eu coloquei ideia com as pessoas e eles me passaram um site oficial. Neste site pessoal, você pode sacar quando você quiser. Não tem essa de ficar esperando, não tem essa de pegar taxa. É simples, é pix. Você clicou, o dinheiro cai na hora para você. Não tem nenhuma cobrança, não tem nada disso, cai na hora. Eu deixando para vocês o link do site oficial, que é o que eu estou jogando, que é o que eu estou utilizando e que não tem taxa, na descrição, no comentário fixado para facilitar a vida de vocês, para que vocês não caiam em golpe que nem eu caí. Este site pessoal, você vai acessar tanto no computador quanto no celular, onde você quiser. Você vai jogar o Candy Crush, vai jogar ele e vai fazer uma grana e quando você quiser sacar, você saca sem nenhuma burocracia. Ademais, aqui também tem o link da roletinha. Quando você clicar neste link aqui do Candy Crush, tem uma roleta que vai te oferecer até 500 reais de bônus para você começar a jogar o Candy Crush. Ou seja, é o oficial, ele está pagando até um bônus para incentivar você a estar jogando. Se você tiver qualquer tipo de dor, pode comentar aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscrevam. É isso aí, falou!